E aí pessoal, está começando o podcast PodLana, aqui quem fala é Fernando Lana, o host desse podcast. E no programa de hoje, a gente tem uma convidada que eu estava em casa hoje colocando roupa, eu estava até com vergonha, falei, será que está certo? Vou botar uma camisetinha branca para ficar mais neutro, não ter erro. Mas a gente está aqui com o Sinara Boechat. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Demorou, mas a gente conseguiu fazer esse podcast hoje. Então lá, Stylist Consultante. Ela vai explicar para vocês. E vamos lá que eu já tive essa... Eu fui dar uma pesquisadazinha, escrevi lá, e eu escrevi estilista, e não é. Stylist é diferente de estilista. Então vamos lá, que é a primeira coisa aí que às vezes as pessoas confundem, e eu já confundi isso. Então o tema de hoje a gente vai falar sobre esse universo todo de stylist, principalmente de artistas, mundo dos bastidores. A Sinara tem um milhão de coisas aí, porque ela já me contou umas aqui, então você vai ficar sabendo. Então não se esqueça de se inscrever no meu canal. Seguir no Spotify, para quem gosta de escutar, a gente também está em vídeo também no Spotify. Seguir meu Instagram, arroba Fernando Lana, do podcast é PodLanaOficial, e da Sinara é Sinara Boechat, com Y, C, Y, N, A, R, A, Boechat. Vai aparecer aí para vocês, então fiquem tranquilos. E agradecer novamente a sua presença, eu gosto de trazer pessoas que tenham experiências reais de vida para contar, e que possam acrescentar para todos. Então acho que você, o pouco que eu te conheço já, na verdade eu te acompanho já há muitos anos, a gente já trabalhou nos bastidores aí para alguns outros clientes. Mas, vamos lá, eu queria saber um pouquinho, como sempre, da sua história, como é que você chegou ao que você faz hoje, se era algo que desde criança você já imaginou fazer isso, se era ou surgiu no meio do caminho, conta um pouquinho. Então, desde criança eu já vestia as minhas bonecas. Mas, meu avô era o meu fã número um, então ele acreditava em tudo o que eu gostava de fazer. Então, enquanto toda criançada estava querendo brincar de boneca, de bola, de queimada, de skate, eu só tinha um objetivo, juntar dinheiro e comprar a minha boneca de papel e trocar todas as roupinhas dela, que também eram de papel naquela época, né? Então, o vovô era o meu patrocinador. Eu lembro, tinha umas roupinhas que você botava assim, né? E prendia. Aí o vovô era meu patrocinador, né? Então, assim, eu ia na farmácia, ele sempre me dava dinheirinho e a papalaria era logo ao lado, eu ia lá e comprava as roupas e aquilo me deixava muito feliz. Mas, e como é que foi essa jornada? Então, esse foi o meu despertar, né? Muito criança. A minha avó me ensinava sobre costura, bom gosto, botões, aviações. Então, assim, ela me ensinava essa parte. E aí o tempo foi passando, eu fui crescendo, eu olhava para os meus amiguinhos, eu tinha um desejo de vesti-los. E eu fazia isso, né? Tinha um evento na escola que a gente chamava de Hora Cívica. Não sei quem lembra disso, que era onde você podia expor a sua arte, né? Tinha palco na escola e eu olhava para aquilo e falava assim, eu vou fazer a melhor apresentação. Aí eu pegava os meus amigos e falava, olha, vocês vão ser agora a turma da Xuxa. Você é o Dengue, você é o Praga, você é a Xuxa, você é a Paquita. E eu fazia as roupas. Era impressionante, assim, eu criança, não tinha o domínio daquilo. Eu devia ter uns 9, 10 anos. E eu fazia as roupinhas. Eu lembro que eu pintei uma saia de filó que era para a Xuxa e eu não tinha como pintar. E era uma cera líquida que tinha verde, vermelha. E eu fui lá, joguei na água e pintei e ficou linda a apresentação. Eu falava, ó, agora vocês vão ser o dominó, o grupo dominó. E eu vestia todo mundo, eu ia, olhava as capas dos discos, via aquelas referências e vestia. Os meus amiguinhos amavam ser vestidos por mim. Mas só que eu não sabia o que era aquilo, né? Na verdade, tinha, existia a profissão? Não, ela é uma profissão, ela é nova, né? Na verdade, já existia o estilista, né? O estilista é aquele que constrói a roupa, né? Eu vi até você falando, é aquele que faz mesmo, né? Isso já tinha muitas vertentes, né? Sempre, sim, sim, sim. Há muitos anos atrás, né? E aí eu sei que eu tinha essa visão de palco, mas eu não... Pra mim era algo muito distante. Eu sabia que era algo que eu amava. E eu sonhava fazer aquilo. E eu fazia nos meus amiguinhos. E aí o tempo foi passando, e eu fui me aperfeiçoando. Fui descobrindo, fui entendendo, fui estudando. E quando foi assim que, tipo assim, agora é pra valer, era profissional? Quando foi a sua primeira venda do serviço? Então, agora é pra valer foi quando Deus falou pra mim. Chega de trabalho público, serviço público, eu agora vou recolher você, Sinara, e você vai fazer o que eu sempre te preparei desde criança pra fazer. E não adianta mais fugir de mim. Por quê? Porque eu sabia que eu gostava disso, do visual das pessoas, e fui trabalhar com várias outras coisas. Eu fui professora, eu fui coordenadora, eu trabalhei na Polícia Federal. Formateologia, né? Ah, tanta coisa que eu fiz. E aí eu parei esse tempo realmente pra me preparar pra um mundo que ia se abrir pra mim, que eu jamais podia imaginar. Então eu fiquei cinco anos me preparando pra isso. E aí eu não trabalhava em nenhuma outra coisa. Eu só tava mesmo focada nisso. Foi um tempo muito difícil, né? E aí eu fui me preparando, me preparando, e eu não entendi o porquê esse meu preparo todo. E aí, quando... Se desprendeu, né? É, um dia depois desse preparo, depois de muito sofrimento, né? Porque toda preparação, todo crescimento, ele dói, né? Então esse meu preparo, ele doeu muito, porque eu precisava de outras pessoas pra estar me acudindo, de certa forma, né? Pagar os meus cursos, que não eram baratos, porque eu precisava saber quem eu era. Então eu precisava me legalizar. Não é porque você tem bom gosto que você é um consultor de imagem ou você é um site. Não. Você precisa estudar, você precisa se legalizar. Então, com uma situação tão difícil daquela de eu ter que sair do emprego e me preparar pra aquele momento, né? Sem um respaldo financeiro, foi bem, foi muito difícil. Mas, olha, foi a melhor experiência da minha vida. Isso foi quantos anos atrás? Quantos anos tem que você tá profissionalmente mesmo? Nossa, isso tem mais de 10 anos atrás. Então foram 5 anos, assim, onde eu fui preparada pra servir, né? Não, foi 5 anos antes dos 10. Aham, antes dos 10, isso tem 15 anos, então. 15 anos. E aí esse meu preparo foi realmente pra eu estar onde eu tô hoje e eu não entendia. Porque esse preparo, o que ele me fez? Profissional, não deslumbrar e saber exatamente executar o trabalho que eu precisava executar de forma que eu não deslumbrasse de onde eu estaria. Mas eu não sabia nem onde eu estaria e nem porque eu estaria e nem com quem eu estaria. Então, depois desse preparo todo, que eu fui entender que, quando virou a primeira chave, depois desses 5 anos, foi quando apareceu pra mim Maiara e Maraísa. que eu não sabia quem era, entende? Então, assim, foi uma virada, foi a primeira virada que depois de eu ter sido preparada. Você escutava a música sertaneja? Não, não. E o engraçado é que o primeiro show que eu fui delas, né? Quando deu essa virada de chave que eu fui encontrá-las, elas olhavam assim pra trás, eu no palco, e elas olhavam pra trás e eu mexia a boca fingindo que tava cantando a música, que eu sabia, porque eu precisava, né, honrar aquilo. Mas eu não sabia a música. E aí foi quando... Mas isso foi logo no início? Foi logo no início. Você já pegou de cara, assim? Após esses 5 anos, após esses 5 anos. Ah, mas então você se preparou muito bem. Foi. Foi realmente um preparo, porque eu não sabia onde eu ia parar. Então, peraí que eu ainda tô me preparando ainda, porque eu não peguei. Tô brincando. E aí eu não sabia onde eu ia parar. Por que que esse preparo? Porque quando nós nos juntamos, eu e elas, era o começo da carreira delas e a minha. Então, nós caminhamos juntas. Nós estamos juntas há 10 anos, né? Vai fazer 10 anos agora. Então, foi tudo muito novo pra mim. Mas eu tava pronta pra estar nos bastidores de uma Rede Globo e ver todos os artistas e ter um comportamento profissional bacana. Me manter. Não deslumbrar. Deslumbrar, sabe? É, porque as conexões, né? Você vai fazendo uma conexão ali, ali e vai... Exatamente. Você precisa saber que você tá ali por uma pessoa e que você tá ali trabalhando. Você não pode esquecer disso. Então, esse preparo foi pra isso e pra muitas outras coisas que eu alcancei de clientes. E você vive em constante preparo, né? Porque essas duas aí... O tempo todo botando fogo. Exatamente. É um desafio sempre, né? E aí foi isso. Elas foram as minhas primeiras artistas do mundo secular. Antes disso, nesse meu momento de preparo, eu tive dois anos com a Ana Paula Valadão, né? Uma cantora gospel maravilhosa que eu amo. Todo mundo conhece. Diante do Trono. E aí ela foi um dos meus preparos. E eu lembro como ela disse pra mim, olha, Sinara, vai e voa. Porque realmente Deus te preparou pra esse tempo que você vai viver de prestar o seu serviço, a sua excelência pras pessoas lá fora. E aí eu fui e não parei mais. Até uma dúvida, assim, porque... O mundo da moda, as tendências mudam o tempo todo. Você trata com a individualidade das pessoas e com a sua individualidade. Então, assim, o seu estilo, né? Porque você, de certa forma, você coloca um pouco de você ali dentro. Então, como é que é lidar com tendência, aquilo que você estudou, o seu estilo em si e a individualidade do artista? Como é que você junta isso tudo? Então, eu costumo falar o seguinte. O meu estilo, ele é meu. Na verdade, existem sete estilos. São mundiais. Então, cada um de nós tem até dois. Um é muito latente e um outro que oscila. Passou dias, está inventando. Mas cada um de nós tem um estilo próprio. Quanto um profissional como eu, que decide vestir pessoas, cuidar de imagem de pessoas, ela tem que entender que não se trata dela em momento algum. Então, o meu estilo morreu. Se eu vou vestir você, eu preciso com que isso faça sentido para você, não para mim. Então, um profissional, ele nunca pode botar o seu estilo próprio na imagem de uma outra pessoa. Então, a gente já descarta a vontade. Mas é legal você falar isso, porque eu vejo alguns profissionais que realmente, talvez por falta do conhecimento, ou com o processo... É, eu até estou te perguntando, porque eu já me deparei com esse tipo de coisa. Não, não se trata de... Às vezes você vê a pessoa, o status da pessoa, você vê ela no cliente, né? Não é isso, não pode ser isso. Pode bater, né? Mas... Só se o estilo for o mesmo. Mesmo, né? Mas o que o cliente quer e o que ele precisa, é que realmente o profissional, ele precisa trabalhar. Então, e aí dentro daquilo, você traz um pouco da tendência, mas traz a individualidade. O meu artista, o meu cliente, né? O meu cliente, ele é muito artista, é mais um mundo artístico, né? Ou pessoas que são celebridades, ou pessoas que têm uma agenda muito cheia. Então, a tendência, ela é a moda melhorada, né? É sempre aquela peça que vem a cada estação de forma melhorada, ou de forma diferente. Isso é a tendência. Mas o meu, a minha clientela, o que eu trabalho mais é a forma com que ela conversa com o público dela. Aí a tendência ou a moda, às vezes, ela fica um pouquinho pra trás disso, sabe? A gente usa muito pra um programa de TV, por exemplo. Aí sim, eu posso pegar a tendência, a moda, e colocar ali no meu artista, porque ele vai em altas horas da vida. Então, ele não precisa estar vestido o que ele veste no palco. Ele pode estar vestido dele. Mas, dizendo assim pro mundo, olha, eu tô, hoje eu tô, tô legal. Tô ligado no que tá acontecendo. Meu cachê é tanto, eu tô vendendo muito show, eu sou sucesso. Então, a roupa, ela fala, né? Sim. Então, o artista é muito isso. No palco, o que que é? Ele precisa se comunicar com o fã, com o público. Todo público é igual? Não. Se você andar pelo Brasil afora, você fica, assim, impactado, como o Brasil é grande. Sim. Como existem lugares que você nem imagina e como cada público reage. Tem público que é muito interessante. Se o show vai começar às 10 horas da noite, se você der uma olhadinha lá na Arena, 9 e meia, não tem ninguém. Mas, se der 10 para as 10 e você olhar de novo, eles estão vindo todos juntos, tá? Isso é uma cidade pequena. Todos juntos. E eles, às 10 horas, tá todo mundo posicionado ali. É impressionante. Essa cidade pequena, a gente parava num posto de gasolina, ficava todo mundo no posto. Na hora que dava o horário, vai todo mundo. Exatamente. Aí vai tudo junto. Também acabou o show. Então, vão tudo embora. Dão as costas e vão embora. É impressionante. Então, assim, eu posso chegar lá com uma roupa que é muito pra aquele público? Ele não vai entender. Então, o artista, ele precisa ter esse cuidado de conectar com aquele público. É por ocasião, né? Pra onde eu vou hoje? Rio de Janeiro. Poxa, cidade do funk. Eu preciso homenagear de alguma forma. Ou no meu repertório. Ou alguma informação na minha roupa. É empatia, né? Você traz empatia com o público. E o público ama quando você lembra dele. Entende? Uma estampa, algum acessório. Entende? Uma bandeira, alguma coisa assim. Então, você precisa se conectar com aquele público. Então, o artista, ele não tem a tendência. Ele tem palco do dia, né? Ele não tem cartela de cores. Ele tem cenário. Eu costumo falar isso. Então, o artista, quando ele conhece o Brasil, como os grandes, eles já sabem. As meninas, é impressionante como elas decoram cada lugar. Elas falam, ó, tal cidade, tal dia, é pecuária, é pecuária grande. E acontece isso, e acontece aquilo. E as cores são tal. E ano passado, a gente fez isso. Mas também você é uma professora de 10 anos ali, né? Não, mas muitas vezes elas mesmas me passam. Ó, Sinara, essa cidade, você lembra? E aí, a gente já é muito interessante isso. Não, mas elas sabem lidar os dados que você precisa, né? Sabe, sabe. Mas foram treinadíssimas aí, né? Foram. E aí, é isso. Então, o artista é muito isso. E até, por curiosidade, você falou que existem sete estilos, né? Uhum. Tem algum que predomina nas pessoas? Ou um que as pessoas querem que... Olha, é porque assim, tem a elegante, tem a esportiva, tem a romântica, tem a dramática. Então, não tem um que vá para todos de forma... Ah, Sinara, esse aqui é o que generaliza, vai para todo mundo. É difícil se falar isso, porque cada um de nós tem realmente um estilo, um gosto, uma maneira de se vestir. Eu sou 100% esportiva. Acho que com... 90% esportiva, 10% de elegância, porque eu gosto. Mais romântica, outras coisas assim, para mim, não vai. Eu sou uma mulher prática e objetiva. Eu sou prático. É. Eu devo ter umas 70, 80 camisetas pretas no meu guarda-roupa, porque eu não quero ter trabalho. Mas isso é legal. O empresário, ele tem muito esse perfil, né? Do preto, do cinza, ele não muda. E eu acho isso muito interessante. A comunicação não verbal do empresário é essa. E, bom, aí falando mais de você mesmo, como é que você busca referência? Quem que te inspira? Eu estou o tempo inteiro buscando, sabe? Eu sempre estou vendo, eu estou lendo. Tem alguma pessoa, alguma... Não. Não, vou ser bem sincera, sabe por quê? Porque eu gosto muito de realmente expandir a visão, a mente. Eu assisto muita série. Muita. No momento que eu tenho para descansar, porque a minha rotina, ela é batidão mesmo. Mas quando eu tenho para descansar, eu gosto de assistir série. Aí, ali na série eu vejo o roteiro, a fotografia, a trilha sonora. E, principalmente, o que eu vejo? Tudo que estão se usando. As produções. E quem tem me chamado muita atenção? Turquia, Coreia. Todo mundo agora vai lá correr para ver o que é. Mas tem me chamado bastante atenção. Se eu falar de Coreia, acho engraçado. Até puxando, não é nem pela roupa. Está começando a aparecer muita série coreana, né? Na Netflix. Você vai assistir uma, aparece um monte. Eu achei uma conexão muito grande com o Brasil. O estilo deles. É, você achou? O coreano hoje... O estilo deles, assim... Como eles conversam, como eles brincam, a intimidade. Parece muita coisa, muito Brasil. Tomam chá o tempo inteiro, percebeu? E estão sempre em restaurantes. É muito interessante isso. Estão sempre comendo e tomam chá o dia inteiro. A coisa de conexão, de... Eu achei um jeitinho, assim, sabe? Isso quando você... Porque... Eu já conheci vários lugares no mundo. E, assim, você vê essa conexão de nação, de pessoas. De pessoas com pessoas. Porque tem muita... Muitas nações são mais frias, são mais respeitosas, são menos invasivas. E eles têm uma coisa mais, tipo, de conexão com... Família. Isso é verdade. E eu vi muita coisa, muito Brasil, assim. Isso é verdade. E de roupa, se eu fosse, assim... Se eu fosse, assim, visualmente tirar, assim, eles são mais simples, né? Mais simples. Não sei dizer, tipo assim, mais neutro, mais... Não é nem simples. Eu vou te resumir, até porque eu tava fazendo umas pesquisas esses dias e li essa matéria. É que na Coreia, o homem, ele realmente, ele tá se vestindo de homem. E a mulher, realmente, ela tá se vestindo de mulher. O que você quer dizer com isso, Sinara? É que não tão exagerando em algumas peças e em algumas coisas. Sabe? Aquela coisa que sempre foi usado antes, que é o bom corte de uma saia, de um vestido, os homens, de uma boa alfaiataria, uma calça. Então, eles estão prezando muito isso. E o que que eu percebi? Que o mundo fashion, o mundo da moda, as marcas de luxo, estão todas com os olhos na Coreia. No entanto, eu já vi, Google, Chanel... Assim, quando você vê o Coreia, pelo menos eu vou falar de Netflix e de série, né? Porque eu não sei, pode ser, não sei como é que é lá. Mas você presta muito mais atenção, foco na pessoa. A pessoa, a roupa, ela deixa, ela dá um posicionamento pra eles. E você foca muito na pessoa, não é uma coisa que você vê. Porque assim, por exemplo, você vê a série japonesa, tu vê a roupa primeiro. Depois tem a pessoa, entendeu? Mas não só lá, tá todos nós. Aonde nós chegamos, as pessoas primeiro vêem a nossa comunicação não verbal, que é a nossa roupa. E depois de cinco segundos é que você tem a chance de abrir a boca e falar alguma coisa. Mas você já passou a sua primeira boa impressão ou má impressão, quando a pessoa já bateu o olho em você. É impressionante isso, né? É o poder mesmo da imagem. E tem algum mito nessa profissão? Você acha uma coisa assim que as pessoas acham? Assim que você fala que as pessoas acreditam e seguem FD Digno, né? É como eu vou explicar, eu não tô aqui pra dizer que não é isso. Mas o meu trabalho não funciona a cartela de cores, como eu disse. O artista, ele não tem cartela de cores, ele tem cenário. Então, talvez pra ele... Então, aquele negócio da sua cor, que as mulheres tão fazendo toda hora. Isso é legal. É legal, mas assim... Aí viu minha esposa, presta atenção. Eu acho um pouco de mito, eu vou dizer por quê. Eu vou fazer uma defesa de quem trabalha com isso. E assim, eu respeito o dom dos meus olhos, né? Então, o que que eu vejo? Eu posso... Eu fico super bem de rosa pink. Eu fico muito bem. Eu fiz uma campanha de rosa pink e eu postei a foto preta e branca. Por quê? Eu fico bem, mas eu não me vejo. É impressionante, né? Eu não me vejo. Eu olho e falo, tá estranha. Mas eu fico super bonita. Mas não combina comigo. Ok. Mas o que que eu quero dizer? Por vezes, tem uma cor que as pessoas falam, essa não é sua cor. Eu lembrei que é coloração, né? É, coloração pessoal. Mas o que que acontece? Se você tá maquiada, a cor, ela se manifesta de forma positiva em você, seja ela qual for. Entende? Quando você tá sem maquiagem, poucas cores vão ficar bonitas em você. Porque a maioria vai ressaltar as imperfeições do rosto. Então, eu sou muito a favor de se dê uma chance. Ah, o amarelo definitivamente não é minha cor. Ok. Faça uma maquiagem, faz um cabelo legal e olha de novo. Antes de desprezar aquilo da sua cartela. É só uma dica, tá? Então, das cores, eu acho um pouco mito com todo respeito do mundo. Porque eu acho que tudo tem que ter uma segunda chance. É, porque de certa forma, você sempre tá dentro de um ambiente. E aí... E aí, é como eu te disse. Tipo assim, vamos lá, né? Vamos exemplificar. Eu mando, por exemplo, a foto sempre do espaço. Não sei se você recebeu, né? Você recebeu... Sim, 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 recebi. Porque, assim, justamente... Vamos trazer pra essa realidade. Esse esquema é terracota, né? É terracota. Aí você imagina... Imagina se terracota é a sua cor. Eu ia desaparecer. Não. Você virar um camaleão aqui. Pois é. Aí você imagina o artista. Entende? Ele chega num lugar pra fazer uma apresentação. Pega um palco e tá com a mesma cor. Por isso que é muito sobre onde você vai, né? Exatamente. Então, assim, fazendo essa defesa... Acabamos de... É, talvez, pra algumas pessoas, funcione muito. Acabamos de quebrar a teoria da coloração, hein? Talvez, pras pessoas, funcione muito. Mas, pra algumas, não justamente por isso. É, pra ser parada... Eu só tenho a minha cor, mas eu sentei aqui com ela. Você parada no espelho da sua casa com fundo branco, talvez a cor fique ok. É, entendi. E aí, se eu estiver aqui, vai desaparecer. Então, é muito isso. É mais do que tá ao redor. Vamos lá falar um pouquinho de história, né? Vamos. Como isso tudo aconteceu aí. É... O que que teve momentos desafiadores aí pra você? Eu acho que, assim... Nossa. Quando a gente... Eu também trabalho com artista. E estrada tem muito perrengue. Então, o que que você tem alguma história pra contar, assim, de algo que... São várias. Roupa, então, né? Porque a gente, normalmente, rasga, a roupa queima. De última hora, sempre acontece isso num evento normal. Imagine num show e na rua, na estrada. É. A estrada, ela é um desafio, tá? Tudo é muito rápido. Tudo é... É muito corrido. Por vezes, você tem a opção de ou comer, ou tomar banho, ou dormir, né? Então, às vezes, as pessoas... É, eu quero até fazer uma defesa ao artista agora. Às vezes, as pessoas... Nós passamos no aeroporto correndo. Aí, a pessoa grita assim... Sua metida! Não vai tirar foto comigo só porque tá fazendo sucesso. Mal sabe que, às vezes, o artista tá sem tomar banho uns dois dias. Que a vida é super corrida, que tá sem dormir há 48 horas e ainda quer atenção. Às vezes, o artista não quer ir lá porque não tá nem bem, né? Dois dias sem tomar banho, não tá tão cheirosa, não tá tão disposta. É. Às vezes, se contamina, pega alguma... Alguma... Ai, gente, como é que fala o nome agora? Virose. É, pega uma virose num lugar e, às vezes, não tá preparada pra abraçar alguém que você não sabe, né? Pra não passar. E as pessoas, elas não entendem. Mas, voltando lá pra estrada... A estrada, ela é um desafio. Tudo acontece muito rápido. São muitas malas, né? Eu lembro que nós carregávamos oito malas, se tratando de Maiara e Maraíza. Mas, o meu objetivo ali na estrada era que isso acabasse, né? Porque era um sacrifício muito grande. Mas, ao mesmo tempo, você entende porque o artista, ele tá mais fora da casa dele do que na própria casa. Aí, imagina quando você vai viajar e você tá desejando vestir ou calçar algo seu e não tá ali. Entende? Aquela ali é a sua casa móvel, né? Então, a estrada, ela tem esses desafios, assim, de ter que carregar muitas coisas. E o artista, por ele ficar muito tempo fora de casa, que é uma coisa também bastante... O que a gente tem que entender é que ele tem muito look, humor do dia. Por que o humor do dia? Ele vai tá mal-humorado, bem-humorado? Não, cansado. Entende? Talvez ele não queira vestir algo que pese um pouco. Que chame a atenção. É, que chame a atenção demais. Que quer ficar apagado aquele dia, né? Exatamente. Ou que fique cansado. E aí, é... É quando o artista vira pra você e fala assim, por um acaso você tem aí uma... Aí ele fala uma roupa bem aleatória, sabe? Aí, só que eu passei pelos cinco anos do preparo, né? Aí eu falo, tem. Aí a Mayara, principalmente, arregala um olho, tipo assim, eu não tô acreditando que ela tem. Eu falo, tem. E aí, ela veste e é feliz. Então, assim, a estrada tem esses desafios. Roupa em palco, acho que rasgou uma vez. E a Mayara, ela não disfarça, né? Aí ela... Sinara, já grita no microfone. Também já pra quebrar, né? Logo o clima com tudo. Gente, minha calça rasgou. Sinara, corre aqui. Pelo amor de Deus, minha calça rasgou. E aí, acho que foi... Hoje você acompanha todos os shows, né? Não, eu não consigo mais. Então, uma agenda, graças a Deus, bem extensa. Mas aí você já deixou... Elas já estão treinadas também. Já, já. Hoje tem outros profissionais também, como eu, com elas. E isso é tão bom pra logística. Tanto do profissional como da artista, sabe? Isso ajuda muito. E aí elas têm outras pessoas. Então, a gente vai preenchendo as demandas. Porque a demanda delas é fora do normal. Sim. Acho que elas são uma das artistas que mais fazem shows no Brasil hoje, né? Então, é uma demanda, assim, fora do normal. E aí, a estrada é isso. São os desafios, né? Mesmo de você... Você tem que ver com a situação perrengue, perrengue, assim, que você... Nossa, já, 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 já. Uma vez nos Estados Unidos. Não foi um perrengue, assim, né? Mas a gente estava lá nos Estados Unidos, foi fazer um show. E aí, aquilo que eu te falei, o artista, ele quer mudar. Não, não quero mais vestir esse vestido. Sinara, não estou gostando. Eu quero. Aí ela olhou, ela falou, eu quero sua roupa. Falei, não, não estou acreditando, não. Acabei de comprar, pensando comigo, né? Acabei de comprar essa camiseta, que a gente estava lá fora, né? E aí, ela, não, eu quero a sua roupa. E sabe do que que ela estava? De pijama. Lá nos bastidores, lá no camarim, no show. Ou seja, você ia vestir de pijama. Sinara de pijama, ela vestiu minha roupa, ela foi fazer o show e eu fiquei no camarim, porque estava de pijama. Era uma época muito fria. Isso aí foi, 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 foi bem legal. Quando ela disse, não, eu quero, então... Aí ficava olhando, sabe, igual menino. Eu quero, eu quero. Aí não tinha o que ela pedir. Ela disse, sua roupa. Falei, tá bom, então veste. E, bom, fora a Maiara e a Maraísa, o que que você já... Quem que você já... Ah, me deparei uma vez com uma situação bem bacana. Eu já fiz muita artista, eu já fiz muita gente boa, assim. Que Deus me surpreendeu. Mas um dia, eu estava bem cansada, sabe? Muito cansada. E eu vim pra casa e eu lembro que eu tinha três dias de folga. E aí eu fui pra uma conferência global da minha igreja, né? Que o bispo JB faz ali no centro de convenções. Aí eu lembro como se fosse hoje. Pela manhã eu sentei e falei assim, Deus, é hoje. Só vai dar eu e você. Meu telefone pode tocar. Pode ser quem for, de onde for, que eu não vou trabalhar. Esse tempo eu realmente separei pra descansar e me abastecer, pra poder voltar pra estrada. E aí eu feliz da vida ouvindo uma pregação de um pastor excepcional. Eu não tinha ligado o nome, a pessoa, a pregação, a pessoa. Acho que eu estava tão cansada que não tinha prestado atenção quem era. E aí ele pregou, pregou, pregou. E eu super feliz. Mal acabou a pregação. Meu telefone. Me chamaram. Aí eu falei, não, eu não vou trabalhar. Eu não vou atender. Mas deixa eu só dar uma olhada, né? Aí eu olhei. Aí a pessoa falou assim, você tá no Brasil? Tô. Você tá em Brasília? Tô. Você tá onde? Você tá na conferência global? Falei, tô. Mas quem tá me vigiando. Aí eu, meu Deus, o que tá acontecendo? Ela falou, você pode subir aqui no segundo andar? Falei, posso. Eu falei, não é trabalho, né? Às vezes a bispa tá me chamando, alguém tá me chamando. Trabalho não é. E aí eu fui. Quando eu fui, vem uma mulher. E aí me apresentaram ela. Aí ela disse assim pra mim, olha, hoje eu orei por uma personal stylist. E Deus me mandou você. Aí eu fiquei olhando e falei, mas Jesus, eu não falei que eu tava de folga? Você não fala onde, né? Eu falei, eu não falei pro senhor que tava de folga. Aí Deus deve ter pensado assim, sim, querida, mas essa é a mãe do Justin Bieber. E você vai vesti-la. Eu achei muito interessante porque ela mandou me chamar. E eu falei que não ia trabalhar de jeito nenhum, mas era a mãe do Justin Bieber, né? E aí a gente teve um desafio muito legal de ter trabalhado com ela. Ela desejava algumas coisas em tempo recorde. Mas o tempo recorde é o meu forte, né? Tirar a roupa da cartola. E aí eu tive esses dois dias de experiência com ela aqui em Brasília, no Brasil, muito, muito bacana. Então essa foi uma das coisas legais. Meu detalhíssimo, né? Muitas coisas já aconteceram comigo. Nossa, mas muitas. Mas essa é... E foi uma indicação ali naquele momento, alguém te indicou e... Olha, eu imagino que ela deve ter falado, olha, você tem uma personal stylist e a pessoa deve ter falado, tenho. E aí como eu tinha voltado, eu tava numa turnê realmente fora, a pessoa perguntou, você tá no Brasil, você tá em Brasília, você está na Conferência Global. Eu falei, essa eu tenho muita fé, né? Eu falei, estou. Ela então sobe aqui. E aí foi isso. Realmente ela pediu e me indicaram. E eu achei isso legal. Bom. E hoje, como é que você... Assim, você falou de agenda, de... Como é que você divide esse tempo hoje em relação a essa loucura? É, porque realmente é uma loucura, né? Porque eu tenho... Porque você deve deparar hoje com... Lógico, onde você chegou até agora em níveis diferentes de serviços, né? Que são solicitados. Isso, isso, isso. São níveis diferentes. Então, como é que você... Porque eu lembro de você há muitos anos atrás, para artistas locais e... Uhul. Com demandas específicas, uma capa de um álbum, uma coisa, uma sessão de fotografia. E como é que é anos depois isso tudo? Como é que você... Esse da capa fotográfica, não sei se nós estamos falando da capa do álbum aí, de um grupo, não sei se a gente tá falando do mesmo, mas teve um que era o preparo, lá, mesmo que Deus tenha me separado cinco anos. E aí, a banda da minha igreja precisava muito fazer uma capa de um CD, não lembro do que. E eles nem sabiam, mas eu pedia roupa emprestada para as pessoas, para os meus vizinhos, porque eu não tinha acervo, eu não tinha essa condição. E eu pegava todas as roupas e levava, e vestia em todo mundo, e a capa ficava linda, e ninguém nem sabia que a roupa era emprestada dos outros. E aí, eu fiz muito isso. Eu fiz muito isso, porque é amor, né? Você ama, aí você pede para o vizinho, até convence, ele empresta. E aí, eu fiz isso, sim. É porque, eu digo, quando a gente vai como profissional, não tem tantos anos de experiência assim, mas acaba que você começa, eu amo o que eu faço, provavelmente você ama o que você faz. Às vezes, a gente começa a selecionar determinadas coisas que a gente quer trabalhar, muito ligado àquilo de conexão, de... é igual isso para você, assim... É a mesma coisa. Porque, assim, as pessoas falam assim, ah, não, às vezes alguém fala, não, mas você está selecionando, você está... não, às vezes chega, né? Tem essa... ah, então agora que você cresceu, você não pega mais o meu tipo de trabalho. Ah, não sei o que eu falei, não, se você já chegar dessa forma, eu realmente não pego. Porque se você não acreditar, por que eu vou acreditar? Então... Na verdade, assim, eu vou te ser bem sincera, eu acho que eu nunca falei não para um cliente que quis ser atendido por mim, tá? Eu acho, se eu falei, eu não estou lembrada agora e me perdoe, porque eu amo muito o que eu faço. Porém, chega uma determinada fase da sua vida que você realmente precisa fazer algumas escolhas. Mas não é porque você cresceu e você mudou e você não é mais o mesmo. Não é porque é para continuar fazendo bem feito e tudo aquilo. Mas, na verdade, de fato, você realmente cresceu, você mudou para melhor e você não é mais a mesma pessoa do início. Isso é fato, né? Porque eu acredito que é uma jornada para você melhorar, né? É um processo que você passa para alcançar lugares mais altos. Então, você passa a ser seletivo. Por quê? Porque você mudou, você virou de chave. Então, eu não posso ser personal stylist somente para o resto da vida. Eu tenho que acrescentar outras coisas na minha profissão e é o que eu faço hoje, né? Sim, e é natural que o seu tempo fica mais caro. Exatamente. Porque você tem outros valores, você tem outra dedicação, o seu tempo é diferente, a sua qualidade de vida é diferente. Isso, e você melhorou naquilo que você faz. Então, realmente, de fato, as coisas mudam. Elas mudam de valor, elas mudam o tempo, né? Hoje, eu posso falar que eu sou uma profissional 360, para onde eu sirvo, para a minha galera realmente que eu estou ali no meio inserida. Eu sei fazer de um tudo. É, o próprio fato de você ir para a estrada, né? Tipo, realmente viver a estrada, isso tudo que você trouxe experiência, com certeza te torna um profissional 360. Porque você ter essa noção de o que é lugar. Exatamente. De o que é gente diferente, de o que é ambiente diferente, pessoas diferentes. E aí, tem muitos profissionais nessa área que é uma crítica construtiva, né? Acabam ficando trabalhando no mesmo ambiente. É, você não pode ser. E é na mesma cidade. Então, você tem uma realidade totalmente diferente. Então, você tem um Brasília, por exemplo, né? Eu falo que Brasília é um ovo. Você tem os mesmos lugares, os mesmos estilos. Então, se você só ficar naquele mundo, é aquilo e pronto, né? Então... E o objetivo não é esse, né? O crescimento não é isso. O crescimento é para te levar a novos lugares, né? A novas situações. Então, eu realmente hoje, eu faço várias outras coisas. O meu tempo realmente, ele mudou. Eu não consigo mais fazer tudo como eu fazia antes. Eu tenho família também para cuidar, né? Eu tenho marido, tenho filhos, tenho os meus cachorros. E o meu trabalho. Então, realmente, hoje eu preciso separar esse tempo. Falando em família, como é que você é em casa em relação a isso? Tipo, você sai vestindo seus filhos, seu marido? Olha, essa roupa não tá legal? Como é que é isso? Eles querem saber, né? Todos me perguntam. E tá legal? Você acha que mudou alguma coisa? Essa ou essa? Gente, por vezes eu tô tão cansada, sabe? Aí eu falo, não, Sinara, responde, ajuda, vai lá. É porque se não responder, vai assim, pros outros você fala. Mas é exatamente isso. Pros outros você faz. Mas eu respondo sim, eu ajudo. Eu tô sempre deixando de maneira mais prática no armário. Talvez eles nem percebam isso. Mas tem lá, separado por cores. Porque eu sou 100% visual. Isso já te ajuda a se vestir. Nossa, é meu sonho até alguém pra arrumar minha mala. Eu faço muito isso em casa. Isso é prático. É um desafio, tá, gente? Mala é um desafio. Nossa, você tem que ter um estudo. Mas quem sabe fazer é vida, tá? Economiza tempo. Então se você realmente puder contratar uma pessoa pra fazer a sua mala pra você... Olha, o dia que eu virei... Depois eu desandei, né? Mas o dia que eu e minha esposa, a gente realmente fez uma mala extremamente pensada foi na lua de meu. Porque eram quase 20 dias. É tempo pra caramba. Fora. E eram... Quatro ou cinco países diferentes. Nossa, teve que ser extremamente pensado. Ficou tão marcado o processo de arrumar essa mala... Que eu fiquei anos depois, tipo... Já mais prático, né? Depois eu desandei. Mas o tanto que foi o processo e o tanto que é desgastante depois de você não saber arrumar uma mala e... Nossa. É. Isso porque fala só de clima e tempo, né? Agora você imagina... Vamos falar de uma mala de uma primeira dama, por exemplo. Não. De um presidente, né? Mas vamos falar mais mesmo de uma mala de uma primeira dama que tem vários pré-requisitos a serem preenchidos. Zé, conta essa história aí que essa aí é boa, hein? Tem protocolos, né? Então, é muito impressionante. Porque você vai fazer aquele trabalho... Você leva um acervo enorme. Porque é um campo que você entra pra ter realmente, de fato, conhecimento, né? Na prática ali. Não só de ver, mas aprofundar aquilo ali na prática. E são... Cada look existe um protocolo a ser seguido. Pra onde vai? Então, qual é o cumprimento? Qual é a cor? Cabeça tampada? Não. Sabe? Ombros. É uma escola. Foram duas escolas que eu tive, assim, de forma gratuita. Que eu falo que são maravilhosas. Uma foi a Rede Globo. Onde, pra mim, eu aprendi muita coisa em relação a ser figurinista. O que é figurinista? Aquela que entende o que é a maquiagem, o cabelo, a roupa, as cores, pra uma câmera, né? Então, você trabalha com câmera, você sabe muito disso. Então, eu aprendi muito isso lá na Globo de forma gratuita, né? Trabalhava... Nos bastidores. Nos bastidores. E assim, foi a maior escola que eu tive. E a outra é realmente de ter a oportunidade de fazer as produções de uma primeira dama. Porque é uma outra realidade. Conta pra gente essa história aí que você quer. É muito bom, porque você aprende muito. Você vai fazer aquela mala e não tá só você e o cliente, né? Tem todo um corpo que ele realmente vai lá pra cuidar de cada detalhe do que fez. Pra ver se tá de acordo, se tá ok e se pode ir. Porque até uma roupa errada, ela vira contra qualquer um de nós, né? Não só dessa cliente. Mas, e aí, então, tem todo... Porque pode passar uma falta de respeito, na verdade, né? É, porque é como a nossa vestimenta é a nossa maior comunicação. Ela já chega gritando, entende? A comunicação não verbal, ela é mais de 80%. Então, com o que você chega e, principalmente, a cor que você chega, ela fala 100% o que você quer dizer e sobre você. Então, fazer mala pro inverno é fácil, tá? Agora, fazer mala. Pra onde você tem que ir, ter vários compromissos. Olha, eu tenho um museu de arte pra ir num lugar mais simples. Eu vou andar tantos quilômetros a pé. Depois de tantos quilômetros, a gente pega um carro que vai até... Então, você vai trocando o salto do sapato da mesma cor. São detalhes, assim, ó. São maravilhosos. Ah, agora é uma homenagem à Fúnebre. Já é outra produção. Então, assim... E jogo rápido, né? É. Porque, geralmente... Cada dia, cada coisa... Geralmente é três dias que parece uma semana, né? De programação. Vai ter um jantar de todas as primeiras damas. Só que a primeira dama tal tem uma cultura. A do outro país tem outra cultura. Aí você tem que ficar atento a tudo aquilo. Então, foi outra escola que eu tive, assim, ó. Sensacional. Como foi o enterro da Rainha Elizabeth. Os protocolos a se seguir eram assim. Falava, meu Deus, uau. Quanta ordem, né? Eu vejo como ordem. Tem gente que vê como exagero. Mas não é. Eu vejo realmente como ordem. A ordem, ela é tudo, né? Ela nos leva muito adiante. Tudo que tem ordem nas nossas vidas, né? E aí, tinham coisas a seguir, por exemplo. Só quem podia usar pedras preciosas? A família. Real. Se eu sou uma convidada pra estar lá, é uma pérola. Entende? Então, assim... Luva pra tal momento. Pra tal missa. Chapéu pra tal espaço. Sabe? Sem chapéu. Cor. Então, era... Tudo. Corte. Que tanto pode aparecer do meu punho. E não são coisas assim. Se der certo, você veste. Não. É isso. É isso. Se não tivessem, você não entra. É, porque é até uma falta de respeito, né? Sim. Eu penso que protocolo, ele é pra ser seguido. É uma código de vestimenta, né? Então, isso é pra ser respeitado. E aí, você vai pra um outro país. Você tá ali num evento fúnebre, né? De uma... Poxa, de uma rainha. Então, é extraordinário, assim. A forma que veio, mas veio uma lista enorme, assim. E quem que foi essa pessoa aí que você vestiu? Não, foi a dona Michele Bolsonaro. A Michele. Foi quando ela foi pro enterro da rainha. Então, nós tivemos todos esses cuidados. E teve uma historinha aí que você já me contou. A história da bolsa. A da bolsa. A dona Michele nem sabe. Então, agora ela vai saber, né? É, se ela assistir o nosso podcast. E aí, o que que acontece? Arrumamos tudo. Sapato, roupa, casquete, chapéu, tudo. Luva, tudo. Mas a bolsa, ela não podia ter metal. Ela não podia ter marca aparente. A bolsa tinha que ser algo bem pretinha. Nada demais. Né? E eu falava, meu Deus. E eu procurei essa bolsa. Eu procurei. A dona Michele procurava. Eu procurava. E não achei essa bolsa. E assim, acho que faltava... Quanto tempo você teve pra fazer esse trabalho? Eu acho que esse deve ter tido uns três dias. Foi um tempo bem grande. Com a lista gigante de protocolo. É, foram várias coisinhas assim. Mas é porque, por mais que tenha tido um pouquinho mais de dias, que eu não lembro... Mais de dias, três dias pra um negócio terceiro. É grande, três dias é um prazo enorme. É um índice bem alto. É porque quando chega nos últimos dias, tem vários detalhezinhos. Porque às vezes é uma roupa que vai pra costura e volta. A pessoa que construiu a roupa dela, costura da noite pro dia. Incrível, né? E aí manda lá, não sei de onde, pra chegar aqui. E aí sai correndo. Ninguém sabe dos bastidores, né? Mas enfim. E aí faltava essa bolsa. E essa bolsa tava tirando assim, meu sossego. Porque eu olhava pra tudo, eu procurava e não achava. Até que um dia... Até que um dia, não. Até que eu fui num evento. E ali na fila do banheiro, eu vi uma pessoa com a bolsa que eu precisava. Aí eu... Eu falei, é essa a bolsa. E no outro dia cedo, nove horas da manhã, era o meu prazo pra fazer essa entrega. Porque ela logo ia seguir, depois do almoço. Então eu olhei pra aquela bolsa. E aí eu conheci aquela moça, assim, que tava na fila do banheiro, né? Tipo, há uma semana. Acho que eu tinha visto uma vez. Porque era um evento contínuo. E aí eu conversando com ela. E eu disse, sua bolsa é tão bonita. Eu preciso dela. E você usa muito? Ela, ah, menina, eu comprei não sei aonde. Paguei tão baratinho essa bolsa. E eu, de olho, falei, você vai precisar dessa bolsa pros próximos dez dias? Ela, não, acho que não. Por quê? Você pode me emprestar a sua bolsa? Ela, deve ter pensado, mas eu nem te conheço, né? Eu deixo a minha bolsa com você. Aí ela olhou. Aí deve ter pensado, coragem, né? Porque minha bolsa era uma bolsa bem cara. Mas eu precisava muito daquela bolsa dela. Aí eu falei, vamos fazer o seguinte, fica com a minha bolsa por garantia. Eu prometo que eu vou devolver a sua. Mas eu preciso muito da sua bolsa. Aí ela, não, tudo bem. Aí a gente, eu peguei o telefone dela depois, né? E você não contou o que era? Com a irmã, não contei, não conto. E ela te conhecia? É uma coisa que eu faço muita, guardar tudo isso, sabe? Ela te conhecia? Há uma semana também. Mas ela sabia que você era stylist? Sim, sabia, mas não dessa situação. Mas sabia sim porque eu estava fazendo a irmã dela, né? Ah, sim. E aí, então ela sabia que eu fazia isso e aí ela me emprestou. Aí eu disse, olha, a única coisa que eu queria te pedir é, você pode ter cuidado com a minha bolsa? Eu vou ter muito cuidado com a sua. Não deixa a minha bolsa em qualquer lugar, não. Pendura ela, leva pra casa e daqui uns dias a gente se encontra e a gente destroca. E aí foi bem legal porque ela me emprestou a bolsa. Eu cheguei em casa, eu limpei a bolsa dela todinha. Eu peguei uma coisa que meu marido passa no sapato pretinho, passei na bolsa, ilustrei e ficou maravilhosa. Aí eu mandei uma mensagem mesmo de madrugada. Dona Michelle, a bolsa tá ok. E aí no outro dia, nove horas da manhã, aí mandei ela. Ai, amei a bolsa. Aí nove horas da manhã, eu despachei e ela foi feliz. Mas mal sabe, não, depois a pessoa soube que a bolsa dela foi lá pro enterro da rainha Elizabeth. Fraca ela aí. E aí é isso, assim, tudo pra dar certo, tudo em nome da moda, né? Tudo em nome do protocolo. E assim, a gente falou muito de pessoas, né? De pessoas em si. Já teve, trabalhou com marcas, com coisas tipo, muitas pessoas, enfim. Ah, já fiz muito lançamento de coleção pra C&A. A C&A tem tempo que ela não faz, mas antigamente tinha muito umas colabes que ela fazia com grandes marcas. Patibô, Água de Coco, Lene. Nossa, ela fazia muita, muita colab com essas marcas. E aí eu fazia esses desfiles, sabe? Isso foi bem no começo da minha carreira. E eu amava C&A e a C&A me amava, assim. Então, foi um processo também bem bacana. Aí eu arrumava as modelos, não tinha um centavo, tá? Pra pagar ninguém, não tinha como. Aí eu arrumava as modelos, aí às vezes dava uma roupa, alguma coisa. E elas iam cedinho pra lá e eu chamava maquiador, cabeleireiro, sem nenhum centavo. Essas marcas, eu ouço esse termo, né? Eles democratizam um pouco a moda, é isso? Não? Não, não acho, não. Tipo assim, eu digo, posso estar falando bobeira aqui, que eu não sou dava, né? Não, mas às vezes faz sentido. Mas assim, tipo, Renner, C&A, eles trazem a moda que... Eu vou te contar um pouco como funciona isso, tá? Uma forma mais acessível, algo assim. Exatamente, aquilo que tá no mundo da moda, tá? Isso eu acho legal. No começo eu achava estranho, mas hoje eu acho muito bacana. Porque a moda, ela tá pra todo mundo, né? Todos nós temos o direito de vestir aquilo que tá em alta. Então, o que que eles fazem? Vão os olheiros, né? Pra todos os desfiles lá em Nova York, Milão, Paris. E aí eles já veem tudo em primeira mão que vai sair. E é engraçado que quando você volta de um Fashion Week desse de Nova York, passa 15 dias, tá tudo nas araras. E aí você vai identificando. Isso aqui eu vi no desfile e tal, isso aqui eu vi no desfile e tal. Mas é porque realmente é uma leitura que eles fazem. É uma inspiração que eles fazem daquilo que vai usar. E hoje vai pro consumidor que, por vezes, paga um valor bem menor. E eu acho que é pra todo mundo, entende? É uma inspiração. De certa forma, valoriza também a peça. Porque vira uma tendência que ele realmente... E é uma tendência, é o desejo. Todos nós temos desejo de vestimento. Então, antes eu achava estranho. Nossa, mas essa marca já tá saindo antes da Dolce & Gabbana lançar, né? Não, mas hoje eu entendo. Entende? É tudo muito rápido. E as pessoas, elas têm esse acesso hoje. Então, eu acho legal. Não acho de todo ruim, não. É uma forma de dizer que todos gostaram, né? Sim. E aí elas fazem muito isso. E você tem uma prova realmente social daquilo ali. Exato. Realmente é do povo mesmo. É que a galera cai na graça mesmo. Exatamente. E a C&A abriu muitas portas pra mim. Abriu muito os meus olhos. É uma multe, né? Que, poxa, que foram várias oportunidades. Tanto pra mim, como pra outras profissionais que estiveram ali comigo. De forma... Na época, igual eu te falei, eu não tinha grana pra pagar as pessoas. Mas todas elas colaboraram comigo. Até hoje eu conheço todos. E tá todo mundo muito bem, trabalhando. O que eu podia dar pra eles de volta era um material, né? Ó, a gente tá aqui, seu material, sua foto, você ficou linda. E isso abriu portas pra eles também. Então a C&A foi realmente um momento muito bacana. Que marcou, assim mesmo, na minha carreira. Tem alguma... Decide marcar até alguma roupa. Lógico, por exemplo, a questão aí da bolsa. Você jamais vai esquecer esse momento e como é que foi. E lógico que também preparar, acho que a experiência que você teve. Uma primeira dama num funeral de uma rainha ali, né? É. Teve alguma coisa, algum momento específico, alguma roupa que foi... Na verdade, foi planejada pra marcar? Que foi... Alguma coisa que você pensou? Essa aqui é pra concorrer mesmo. É pra chegar e... Nossa, sim, sim. Vamos lá. Da Mayara e Maraísa, figurinos que me marcaram muito, tá? Primeiro DVD elas fizeram em Goiânia. Eu não estava junto, né? Mas aí do segundo em diante eu estava e teve um... Tiveram dois que me marcaram muito, tá? Um foi o DVD de Campo Grande, onde nós mandamos produzir roupas lindíssimas pra elas. E tinha uma roupa jeans que foi até o Júnior de Uberlândia que fez. Que era um vestido jeans, uma jaquetona jeans, uma coisa assim. Todo o bordado da Mayara, ela até fez essa doação pra uma instituição, mas foi uma roupa que me marcou muito. Marcou a mim e o Brasil. Ela ficou espetacular. As produções da Maraísa também, lindíssimas. Inclusive foram todas pro navio agora, pra uma exposição, né? Que elas fizeram no navio. Então, esses looks foram pro navio. Então, realmente, eles foram looks expressivos. Mas, no nosso outro DVD, no DVD seguinte, que chamava Reflexo, que era reflexo uma da outra, eu tinha esse desafio de fazer mais do que da outra vez. E eu tava em Nova York, um pouco antes do DVD. E aí eu fui ali na Balmain, e lá tinha um vestido que eles me informaram. Olha, tem três no mundo. Aí já mexeu comigo, né? Um foi pra Ásia, outro vai pra uma artista aqui mesmo, em Nova York. E eu disse, esse outro vai pro mundo sertanejo. Esse vai pro Brasil. O cara sem entender nada, né? Eu falei, esse vai pro Brasil. Aí mostrei pra ele, o clipe, tudo. Ele não entendia muito bem o que era o sertanejo, mas ele achou aquilo o máximo. Então, eu saí de lá com esse vestido que tinha um três no mundo, né? Comprei ele pra Mayara. Nossa, era muito dinheiro na época. Eram 30 mil dólares. Eu falei, Mayara, é um vestido expressivo. É único. Vocês estão nessa... Esse DVD Reflexo é mais um degrau subindo na carreira. Então, é importante. Ela disse assim, Nara, vamos comprar. Sabe por quê? É uma história, né? Além de ter uma história depois que eu usar, eu quero transformar isso numa oferta, num dízimo, sabe? Realmente doar pra alguma instituição, dizimar pra alguma instituição o que eu tenho hoje. Então, nós vamos comprar e nós vamos doar pra algum lugar. Fazer bom proveito desse valor que a gente tá investindo hoje. E assim ela fez, tá? Então, eu peguei esse vestido pra ela. Um outro belíssimo pra Maraísa. E aí, nós fizemos também depois umas... A Maraísa queria umas jaquetas da Holly Davidson. É Holly Davidson? Deu um branco agora? É. Holly Davidson? Nossa, agora é... Holly Davidson? Nossa, deu um branco. Enfim. Ela queria da Holly Davidson, Holly Davidson. Não, peraí. Eu não sei. Deu um branco agora. É muita informação. E aí, ela queria muito essas jaquetas customizadas. E nós fizemos. Ficaram assim, incríveis. Harley. Harley. Harley Davidson. Harley Davidson. Eu falei Holly, né? É. Eu já misturei com as lojas que eu amo, entendeu? Até eu fiquei confuso. É isso mesmo. E aí, a Harley Davidson. Harley. 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 A Harley Davidson. Isso vai dar piada isso aqui. Tem que botar esse corte aqui. Harley, Harley, Harley. Ela queria muito essas jaquetas, assim, motociclo e tudo customizado. E a gente fez uma coisa muito legal. Então, assim, deu muito certo. Esses looks, realmente, eles mexeram comigo. Os vestidos, eu não posso te enganar. Eles foram parar na capa da Caras. Então, assim, as roupas, elas foram pra toda a mídia. Então, isso foi bem bacana. Foi bem marcante. É, já tem muitas histórias aqui. Vamos. Muitas. Ih, eu tenho muita história. O que que, assim... Tem uma história que eu lembrei aqui agora que eu amo. Diga. Ah. Com artistas também. Com elas, né? Com elas. Muito raramente. Principalmente a Mayara Maraíza já gosta mais de ir, né? Vamos na Oscar Freire. Não é shopping. É loja em loja. É mais tranquilo. A gente vai entrando, vai andando. E vai dar certo. Porque eu sempre levei tudo, sabe? Eu faço uma curadoria muito completa. Porque eu sei da correria, né? Então, eu sempre levei tudo. Mas, esse dia, elas me surpreenderam e queriam ir. Então, nós fomos pra Oscar Freire. E eu achava engraçado que ela falava assim, Sinara, mas vem cá, não tem uma coxinha nessas lojas? Aí, você não avisou esse povo que eu vinha, não? Aí, eu achava engraçado dela. Eu vou deixar um gado aqui nessa rua. É, Oscar Freire. Você não falou. Não tem um lanchinho pra mim. E isso era muito divertido. Mas, por um momento, eu deixei ela sozinha um pouco ali na Rosa Chá. Fui acudir a Maraísa na loja logo ao lado, que queria algo. Então, eu tive que sair correndo. Falei, você já tá encaminhada aqui. Você já tá no caixa. Eu vou acudir a sua irmã aqui do lado. E já volto. Não saia daqui, ok? Ok. Fui. Quando eu entrei na loja, mal entrei, meu telefone toca. Ela corre aqui, pelo amor de Deus. Eu tô no caixa pagando. Meu cartão não tá passando. E a Cláudia Raia tá bem aqui na minha frente. Com o cartão dela pra pagar a minha compra. Aí, na verdade, era um processo de segurança, né? Já tinha passado algumas vezes. Então, o banco, por segurança... Chega, né? Vocês já estão dando demais, não? Você já passou a ter mais um gado aí. E aí, ela, por segurança, travou. Mas foi muito engraçado. Ela, por favor, a Cláudia Raia tá aqui na minha frente. Oferecendo a pagar com o cartão dela. Porque o meu não tá passando. Então, assim, foi bem divertido esse dia. Então, várias coisas. Elas são muito simples, tá? Sim, é perceptível. Em vários sentidos. Inclusive, nesses, assim. E aí, foi bem legal esse dia. Tudo é uma evolução, né? A gente evoluiu. Elas também evoluem muito. Exato. Então... E eu acredito que a inteligência artificial, em alguns segmentos... Se pegar arquitetura, designer... Ela consegue trazer essa realidade que a gente falou, de local, muito bem. Se você descrever ela, muito bem. Então, eu imagino um personal status usando tudo que você falou. E descrevendo pra inteligência a roupa ideal pra aquele lugar. Então, ela pode chegar lá e falar assim... Olha, vou lá pro show na cidade tal. Porque ela sabe a cidade. Então, você não precisa citar muito. Eu vou pra cidade e, sei lá... Isso aqui, eu já morei em Uberaba. Eu vou fazer um show... Olha, eu sou a fulana. Eu tenho tantos anos. Eu peso tanto. Porque, assim, se você falar assim... Eu vou pro show, pro lugar tal. E... Ela vai dar uma resposta... Do que você falou. Entendi. Se você chegar e falar assim... Eu sou cantora. Tenho tantos anos. Peso tanto. Tenho um metro e tanto. Nasci aqui. Tenho minha origem, não sei o que lá. Gosto desse estilo. Pode até definir o estilo de estilo que é a pessoa. Pra ela poder combinar. Vou fazer um show em tal lugar. Com um público tal. Eu preciso de dez sugestões de roupa. Ela vai basear naquilo ali. E vai levar essa consideração ao senso comum. Ela não vai substituir um humano. Mas ela vai te dar ideias. É. Que... Muito rápido. Em milésimos de segundos. Ela vai facilitar o trabalho. Não que ela vai substituir. É. Por quê? Porque ela tá ali pra fazer uma análise. Ela não tá pra substituir um humano. Exatamente. Então, aí... A questão hoje é o seguinte. O problema não é a inteligência. Inteligência artificial. O problema são super profissionais usando inteligência artificial. Esse é o problema. Esse é o problema. Por quê? Porque você vira dez. Exatamente. Então, enfim... Então, não é pra substituir, né? É pra... E aí... Até legal... A citação do Walter Longo. Que é... Trabalha com... Ele é um futurista. E ele falou essa questão da relação humana. Porque... Como você tem que descrever pra máquina em inúmeros detalhes. Aquilo que você precisa. É... A gente... A relação humana, ela é muito prejudicada pelo que a pessoa acha. Ou pelo que ela interpreta de você. Então, se eu te falar uma coisa... Não vai aparecer um balãozinho na sua cabeça. Pra mostrar o que você entendeu do que eu falei. Então, eu posso, num momento, falar que... Não. Não. Você tá legal. Exato. Às vezes, o que eu tô te falando que tá legal é que você tá linda. Mas você entendeu como... É. E se eu falar isso pra máquina, tá legal... Ela vai entender como... Como o que? Tá legal. Tá legal. Não é lindo. Exato. Lindo não é legal. Aham. E aí ela vai aparecer lá assim... Eu só entendi que é legal mesmo. É só isso. Você tá entendendo? Eu tô. E aí ela vai... Ela automaticamente transparece o que você tá dizendo. Então, as pessoas que souberem usar a inteligência artificial, elas vão saber ter um poder maior de descrição e de vontade de falar exatamente aquilo que elas querem falar. E isso tem uma tendência a melhorar o comportamento humano. Porque se eu descrevo pra você, se eu dou um briefing, você tá trabalhando com alguém... Eu ia falar agora sobre o briefing. Exatamente. Se você falar com o seu assessor, alguém que trabalha com você, olha, eu preciso... Uma jaqueta branca. Isso. Ele vai te trazer uma jaqueta branca. Mas você vai falar assim... Mas não é a jaqueta branca que eu pedi. Ou não. Não é. Tem muito isso. Não. Tem gente que você não falar qual é o branco, ele vai te trazer um gelo ou qualquer outra coisa, enfim, que não é branco. E você vai falar assim... Não, mas não é o que eu pedi. É. Mas você não deu descrição. Você não deu descrição. Você não falou que a jaqueta tinha que ter botão, que ela não tinha que ter botão, que ela tinha que ter gola, não tinha, que ela era pra ser curta, não. Isso. E isso prejudica as relações humanas, porque você não fala o que você quer. Exato. Exatamente. Então, a inteligência, ela tem essa questão de você ter que ter uma descrição maior e ter um nível técnico maior. Porque se você não falar o tipo de botão, qualquer uma que a pessoa trouxer, o botão tá certo. Exatamente. E por vezes não vai ficar bom, né? Então, quando você recebe um brief como esse e sai pra uma curadoria dessa, é um desafio delicioso. Que a máquina não vai conseguir substituir. Porém, ela fazendo isso, ela vai esticar o profissional a ser melhor e até mesmo a verbalizar aquilo que ele... São raciocínios rápidos que você, às vezes, demoraria... Vamos supor, existe um tipo de botão específico de roupa? Sim, vários. Um botão de metal, um botão redondo, um botão em formato de coração, de pressão, de pressão... Se você estiver na internet, de alguma forma, e você falar assim, olha, eu preciso de marcas que usem botão de coração. Vai aparecer? Vai aparecer. Vai. Agora, você imaginou o tempo que você ia gastar pra pesquisar isso? É. É verdade. Entendendo? Aham, entendi. Então, é máquina mais humano. Essa é... É assim, é inegável. É uma parada que não... Não tem como você voltar pra trás disso. Não tem como. Não tem como, então. E isso vai transformar todinha a relação humana de trabalho, porque as pessoas que souberem usar aquilo ali vão maximizar o resultado. E isso é muito positivo. Sim. Então, assim, mas é preocupante... Também. É, porque você pega o nosso Brasil gigante e com questões de trabalho cada vez mais difíceis, né, pro empresário, pras pessoas. E você vai ter hoje... O Brasil já é um dos que mais estão usando a inteligência artificial, porque quanto mais difícil as leis forem no país, mais burocráticas o sistema de trabalho for no país, mais as pessoas vão empreender e vão querer economizar em outro sentido. E que não é bom, né? E que isso não é bom. Então, nós temos que nos preocupar com o empreendedorismo. Então, é algo que me veio recentemente em relação a tudo isso, que eu quero que todo mundo que sentar aqui... Falar sobre isso. Falar sobre isso, sobre a responsabilidade que você como profissional tem de passar logo adiante isso. Passar adiante, exato. E de compartilhar isso, de formar mais um monte de cenárias nesse mundo. Exatamente. Esse é o meu objetivo. É igual você falou sobre o café, né? Que a máquina tomou conta dele. O que a pessoa que fazia o cafezinho vai fazer agora, já que a máquina substituiu? É como você disse, é criar novos produtos a se trabalhar, né? Aprender a fazer uma unha, um cabelo, uns cílios, uma outra coisa que ela... É porque pior que pessoas desempregadas são pessoas inúteis. Exato. Porque desempregada é um estado que você está naquele momento. Exatamente. Agora, inútil é complicado. É complicado. E aí você tem um problema muito maior em relação a um monte de coisa, né? Mas, muito obrigado pela sua presença. Sempre te admirei, te acompanho, mesmo de longe. Obrigada, obrigada. Então, é um prazer ter você aqui. Igualmente. Eu amei. É o meu primeiro, tá? Que bom. Agora eu estou com uma lista aí de fazer mais... Acho que tem mais dois ou três que eu preciso ir. Mas você foi o meu primeiro convite, né? Que legal. E é o primeiro que eu estou vendo. Vai ficar esperto daqui a pouco. Aí vai falar... Não, eu tenho que... Tem uma... A primeira pessoa que veio no meu podcast, mandou mensagem de dia, a gente tem que fazer outro. Porque... Porque tu cheia de novidades, né? É, porque acaba que a pessoa grava e ela... Não, eu tenho que voltar lá, eu tenho que fazer melhor. Eu não estava bem, eu não estava, tipo, tem que fazer outra coisa. Eu tenho muita coisa pra contar. Mas queria agradecer a sua presença, esse tempo. Eu que agradeço. Eu sei que não foi fácil de arrumar um tempinho aí. Mas a gente arrumou. Mas deu certo. Eu gosto de honrar com a minha palavra. E, assim, pra quem não conhece a Sinara, acompanha o trabalho dela, realmente é admirável. Fala por si só. Mesmo estando longe aí, eu estou acompanhando. Obrigada. E obrigado pela sua presença. E, galera, não se esqueçam de se inscrever. Eu preciso dessa inscrição de vocês. Então comentem, mandem aí pra quem você acha que se encaixa aí. Manda lá no direct da Sinara, que ela vai logo lançar o curso dela. Eu vou, eu preciso, eu preciso passar isso pras pessoas. Não se esquece de seguir lá, assinar a Boechá. Vou deixar aqui o arroba dela. O meu, o Fernando Lana, do podcast Podilana Oficial. Não se deixe de se inscrever no YouTube, seguir no Spotify, se você gosta mais lá. E é isso aí. Se você quiser fazer o Gora da Segunda. É isso. É, um beijo pra todo mundo que tá aí assistindo a gente. Obrigada por essa audiência. E é isso. Obrigada pelo convite. E espero voltar aqui logo, uma próxima vez, com várias outras histórias, novidades. Já tá falando do meu curso, né? Já tá falando da empresa e de tudo que vai acontecer de agora em diante. Ok. Muito obrigado, gente. E até a próxima. E até a próxima.